Olha o parque expulsão de Almenara que virou Prefeitura dava muito bem para ter comprado o terreno e ter evitado isso aqui Aqui é a entrada lateral Acabou em nada, em nada, em nada Eu acho engraçado que o pessoal, olha a entrada principal O pessoal ainda apoia tudo que a prefeitura faz de ruim Entendeu? Porque poderia muito bem a prefeitura ter negociado o terreno E ter mantido o parque Aqui foram muitos casais formados, hoje são famílias Muitas histórias construídas no parque E hoje deu em nada Parabéns Almenara, cada vez que passa só piora Só piora É Almenara latinha, latinha micareta Latinha exposição Latinha diversão E nunca teve emprego com o povo Parabéns Almenara